A última programação, esse slot foi montado, ele foi planejado para trazer dois grandes intraempreendedores, dois grandes profissionais a qual temos referência. É que travou a minha tela aqui. Não sei se eu... Opa, voltou. Esse slot, esse grande encerramento do terceiro dia e também do Bootcamp, bate-papo com empreendedores transformadores. Eu queria pedir ajuda da nossa unidade de comunicação. Estou vendo aqui o Rodrigo, já está online, o Fabiano também. Só para explicar, então, o que seria essa questão dos empreendedores. Peraí que travou de novo. Puxa vida, peraí. Não vai dar pau, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deu certo. Então, vamos lá. Bate-papo com empreendedores transformadores. Sejam bem-vindos aí, Rodrigo. Obrigado pelo aceite no convite e disponibilidade do seu tempo. Também ao Fabiano Salgado. Obrigado aí por esse aceite, nesse tempo corrido, né? Malemar, a gente conseguiu se conversar nesses últimos dias aí. E sejam bem-vindos aí para essa sala impregnada de inovação, tecnologia, empreendedorismo que impacta, transformação. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado pelo convite. É sempre bom contribuir aí com tantos empreendedores que estão fazendo, estão começando a fazer a diferença, que já estão fazendo a diferença nesse nosso momento aí, que é tão desafiador e imprevisível. Então, sempre legal estar aí com essa turma. Obrigado, Fabiano. Bom, prazer todo o nosso também estar aqui mais uma vez, né? A gente participou do ano passado. A gente participou desse ano de novo. Não vejo o seu vídeo, Rodrigo. É, estou dando um erro aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Agora foi. Agora foi. É isso aí. Boa. Boa, brigadão. Bom, a dinâmica aqui proposta, né? A mesma, participantes aí no YouTube. O Fabiano aí pode começar sugerindo, né? E depois, logo em seguida, o Rodrigo, essa apresentação que vocês tiverem. E, por favor, participantes, perguntem muito, né? Vocês vão ver que a trajetória deles, independente aí da empresa a qual eles atuam, então, essa é a grande questão, né? O que a gente pode, de fato, entender o quanto transformador a gente pode ser como indivíduo, como ser humano, como empreendedor, e, consequentemente, obviamente, com as nossas startups, né? Então, manemarquem aí no YouTube, né? Pra eu me localizar. E aí, no final das duas apresentações dos convidados, a gente faz uma costura e um gran finale desse bootcamp aí. Pode ser. Fabiano, a sala toda sua, fica à vontade, quiser compartilhar alguma tela, quiser falar, a sala toda sua. Legal, legal. Obrigado, Fábio. Eu trouxe um material aqui, na verdade, um material bem simples, porque eu gosto de, basicamente, a ideia é ouvir também um pouquinho as perguntas de todo mundo, todo mundo que quiser participar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, então, uma parte de material. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela. Você me confirma, Fábio, se todo mundo está conseguindo visualizar? Eu não sei, então é ok. Legal. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos aqui, só pra gente aproveitar e discutir. É um momento rápido, né? Mas a gente aproveita pra contar um pouquinho sobre algumas coisas. Acho que falando um pouquinho só sobre quem sou eu, né? Então, sou Fabiano, durante minha trajetória profissional, passei por algumas empresas de tecnologia, depois consultoria, impacto social. Há dois anos e meio, estou na 99, né? Pra quem não conhece, é o melhor aplicativo de uma unidade urbana do Brasil. Lá na 99, hoje estou atualmente gerente nacional do time de Customer Experience. Também tive algumas jornadas empreendedoras, algumas experiências empreendedoras, tanto cofundando uma startup de hospedagem de servidor em nuvem, que foi a OneCloud, depois foi comprada pela Tivit, tinha uns anos atrás. Atualmente, sou também cofundador e faço parte do board da Inovster, é uma consultoria de inovação no mercado de saúde, e sou professor da escola Kunker, né? Então, também sou formado em comunicação social, como MBA, alguns prêmios que eu tive a oportunidade de participar, tanto com a Fundação Lema, relacionado à educação, com o Variable Young Leaders, relacionado a lideranças que estão fazendo diferenças dentro do mercado corporativo. E dentro de comunidade, hoje sou mentor da ACE, participo da RAPS, do Global Shapers, e também sou speaker do TEDx. E aí, durante essa jornada, né, tive a oportunidade de conviver com muita gente boa durante essa jornada, empreender também. Então, eu quis trazer um pouco para vocês, assim, o que eu acredito que são os principais pontos de quem está ou começando um negócio, ou que, de fato, quer ser um empreendedor transformador. Para mim, esse empreendedor transformador, ele se resume em três pontos aqui. Ele é um empreendedor que se conhece, ele é um empreendedor que sabe o poder do seu impacto, e, ao mesmo tempo, ele se reinventa em momentos de crise. Nada mais justo, né, esse momento que a gente está vivendo. Rodrigo deve falar um pouquinho também sobre isso. O empreendedor é aquele que, de fato, olha esse momento e entende que tem muita coisa que dá para mudar, tem muita coisa que dá para fazer a diferença. Falando rapidinho um pouco desses três tópicos, assim, para mim, se conhecer, ele é baseado, eu gosto muito de uma metodologia que se chama effectuation, que ela traz três eixos, assim, do autoconhecimento do empreendedor, né. O primeiro, o que, quem ele é, quais são os valores, forças que ele tem. Então, duas perguntas chaves aí no teu negócio é entender quais são as minhas forças, o que eu mando bem, o que de fato eu faço bem. E aí, eu sempre gosto de dizer que uma parte prática de você fazer isso é, de fato, construir uma matriz de forças, uma mini-swatch ali de dizer quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, e ter um total reconhecimento sobre isso. Isso ajuda também, inclusive a conectar com outros sócios, outras pessoas que podem agregar teu negócio, né, que você vai buscar alguém que vai te complementar de alguma forma quando você for desenvolver e alavancar isso. O segundo, quais são os seus conhecimentos, experiências, então, o que você já aprendeu na jornada, isso conta muito na hora de abrir um negócio, vale de tudo, né, experiência não só naquele nicho que você está atuando, mas experiência em outros nichos que podem trazer ideias diferentes para aquilo que você vai implantar no teu negócio. e aí eu gosto muito, né, eu costumo manter uma base de aplicativo de coleta de experiências, jornadas, aprendizados, eu uso bastante o Google Keep, que é um do Google, mas se tem outros aplicativos que podem, que funcionam também, nada mais é do que um aplicativo que junta ali os seus aprendizados e vai coletando, né, então, semanalmente eu faço uma reflexão dos principais aprendizados da semana, e aí, se consolido isso, isso serve para qualquer coisa que eu vou empreender depois, se isso funciona de alguma maneira, né, ali também. E quando eu falo, e aí o último ponto é rede de networking, é garantir que você saiba muito bem ali, todo mundo, que se você está conectado, como é que essas pessoas podem contribuir com o teu negócio, e se de fato você está usando essa rede de contatos da melhor maneira, né, mantendo essa rede de contatos ativa, é super importante estar participando de movimentos e eventos como esse, e ao mesmo tempo marcando cafés, marcando contatos, nesse agora momento aí, todo mundo em casa, né, esse ambiente de conexão online também é super relevante para que você mantenha a rede ativa. E aí, uma dica que eu dou, um modelo que você pode ajudar para mentalmente você organizar as informações, é construir um mural de post-its, e colocar em cada post-it aquelas pessoas que você conhece, quais são as habilidades que aquela pessoa pode ter para contribuir com o teu negócio, né, então isso te ajuda a ter um mapa mais claro ali de informações, e quem você pode contar em determinados momentos aí que você vivenciar, os desafios, oportunidades que você vivenciar no teu negócio. Segundo ponto, quis trazer alguns tópicos aqui, falar bem rapidinho deles, mas acho que é legal reforçar o que o empreendedor transformador é aquele que sabe muito bem o poder do teu impacto, é aquele que não se contenta em esperar as coisas acontecerem, ele trabalha com o que ele tem nas mãos. Então, nesse momento ainda de crise, muitas vezes, a gente não tem muito, muitas coisas que a gente estava prevendo ter e a gente não vai ter mais. Então, como eu consigo trabalhar com todos os recursos disponíveis para garantir, de fato, que as coisas alavanquem, que eu consigo impulsionar meu negócio através disso. Segundo, o empreendedor transformador, ele vê o mundo de uma outra forma, onde muitas vezes alguém vê um problema, ele vê uma potencial oportunidade. Então, eu brinco que os bons empreendedores são aqueles que olham para as mesmas coisas que todo mundo vê, igual, e ele olha e vê ali uma coisa diferente. Então, treina o teu olhar, começa a trocar as lentes ali de como você está vendo as coisas, se pergunta muito se aquilo que você está vendo só serve para aquilo mesmo ou se tem outras coisas por trás, que isso vai te ajudar a abrir a mente, trocar o óculos para ver o mundo de forma diferente. Eu gosto de dizer que, assim, o empreendedor que se preocupa muito com metas de curto prazo e vai se planejar demais, às vezes ele perde o timing das coisas. Então, a meta de curto prazo é o fazejamento que eu brinco, é o fazer junto com o planejar. Você vai trocando a roda no meio do caminho, o empreendedor ele não é aquele que tem o melhor business plan, é aquele que sabe implantar as ideias, testar rápido, aprender rápido e aí, de fato, construir algo com aquilo que ele tem nas mãos. E aí, logicamente, a médio e longo prazo é importante sonhar grande, é importante ter metas viáveis para alcançar, mas, por outro lado, você só vai alcançar elas fazendo. Não adianta nada ter muitos sonhos e guardá-los na gaveta. Lembra no final do dia os bons empreendedores eles não são conhecidos pelas ideias que eles tiveram, são conhecidos pelo que eles fizeram. Então, no final do dia, é muito importante manter isso e, obviamente, lembrar que o ciclo, vocês devem ter ouvido bastante aí nesses três dias, de errar, aprender, melhorar, isso é que faz as coisas acontecerem. E seja você, quando está empreendendo um negócio, seja você intraempreendendo dentro de uma empresa, seja você construindo negócios grandes, pequenos, ou em qualquer contexto que você tiver. e, por último, para fechar aqui, para a gente, daqui a pouco, falar um pouquinho mais nas dúvidas, eu ia falar que o empreendedor transformador é aquele também que se reinventa em momentos de crise. Para mim, é o empreendedor que consegue ser criativo, não é criar algo zero, mas é aquele que consegue conectar muito bem todos os pontos. Eu brinco que é um quebra-cabeça, né? Você olha para todas as oportunidades que existem disponíveis ou olha para todos os problemas que existem e aí você vai conectando todos esses pontos pensando, para este problema será que existe só essa solução ou existem outras soluções? Como é que eu agrego as soluções ao meu problema? E aí você vai ampliando o leque de criatividade. Eu falo que o empreendedor tem que saber ser mais do que resiliente, ele tem que ser antifrágil. Antifrágil é não só repassar por todos aqueles desafios que vocês vão enfrentar, e não vão ser poucos no meio do caminho, mas mais do que isso, aprender tanto com aquele desafio que da próxima vez que você enfrentar ele ele já nem faz efeito mais em você. Você já se transformou antifrágil em relação àquilo. E aí você consegue bola para frente porque vão ter os desafios maiores que você vai ter que aprender com eles, né? O bom empreendedor também é aquele que cria cenários, tá? Ele, ainda mais em momento de crise, não adianta achar que as coisas vão ser da maneira como você planejou. Tem que criar cenários. A dica que eu dou e eu uso bastante isso no meu dia a dia é criar três tipos de cenários. O conservador, o realista e o ideal, né? Então, o ideal é se tudo der certo o que acontece, o realista. É, putz, deu algumas coisas certas aqui, mas eu preciso manter dentro da realidade. Por último, o conservador é aquele que vai ser, se tudo não der certo, o mínimo que pode acontecer é isso aqui. Isso te ajuda a focar nesse conservador porque qualquer coisa que acontecer além disso, provavelmente você vai se comemorar bastante. tem uma coisa para vocês lembrarem muito que satisfação é igual realidade menos expectativa. Então, quanto mais eu consigo gerar uma realidade positiva, mais satisfação eu vou gerar. Então, tomei bastante cuidado ao setar expectativas também. E aí, lembrar que no momento que a gente está vivendo agora vai mudar bastante coisa, é o novo normal, a gente não vai voltar ao normal, a gente vai voltar ao novo normal. A era online, a pandemia mudou o formato de relações. a gente já tinha muito conteúdo tecnológico, mas agora isso mudou. Só que no futuro a gente tem que lembrar sempre que todo tipo de relação é o que eu gosto de chamar de uma to uma, é humano para humano. Mais do que, principalmente quando eu estou começando um negócio, as pessoas não vão comprar necessariamente o teu produto ou o teu serviço, porque aquele produto ou serviço é extremamente importante. Elas vão comprar quem está vendendo isso para elas. Então, quanto mais vocês se preparam para mostrar e deixar claro o propósito de vocês em relação ao que você está vendendo e as pessoas vão conseguir enxergar isso, com certeza vão vender muito mais. Então, foquem bastante aí, mais em se prepararem e acreditarem que a solução de vocês de fato faz sentido e aí, com certeza, vocês vão conseguir vender isso de alguma maneira para alguém também, tá? E aí, no final de tudo, tudo que a gente está contando aqui, nada mais é do que uma relação de confiança que eu gero. Então, um bom empreendedor que transforma é aquele que consegue gerar mais confiança nos seus clientes, é aquele que consegue gerar mais confiança para os seus investidores, é aquele que consegue gerar mais confiança em relação aos seus produtos e serviços. Esse é o empreendedor que de fato transforma. Para fechar, quis trazer aqui uma frase que eu gosto muito, principalmente no momento que está vivendo, que você pode não ser, não ter a culpa pela causa, mas você pode sim ser responsável pela solução. Eu espero de verdade que todas as soluções que vocês estão desenvolvendo, de fato, resolvam causas que muitas vezes vocês não são responsáveis por elas, mas que de fato vocês têm o poder aí de transformar e fazer as soluções acontecerem. Lembre-se sempre, não existe se eu tivesse, a não ser que você faça, porque esse impacto que você gera, ele é tudo que aconteceu com sua interferência, menos tudo que aconteceria se você não estivesse lá. Então, esse é o impacto e esse é o legado e é isso que, de fato, as pessoas vão lembrar do teu papel como empreendedor ou daquela diferença que você fez aonde você está atuando. Seja no pequeno negócio, seja no grande negócio, seja dentro de uma empresa, esse impacto aí, essa diferença, de fato, é relevante que faz as coisas acontecer. Tá bom? É isso aí para a gente começar, Fábio, e depois a gente vai falando um pouquinho mais das perguntas. Show de bola, Fabiano, obrigado pela essa entrega, essa conexão, essa nexialidade, depois a gente vai fazer uma boa costura sim. Rodrigão, a casa é sua. Boa. Compartilhe aqui minha tela. Agora foi. esse agora está carregando aí. Oi. Vai estar no modo de apresentação aí, né? Ou está certinho, está só a tela? Está certo. Boa. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre uma honra estar aqui falando com vários empreendedores, a gente é empreendedor também, então, a gente adora falar com vocês. E aqui, o que a gente vai falar hoje, eu separei algumas coisas, falando bastante sobre o que o Fabiano falou, o que o Fabio, até o outro Fabio falaram anteriormente, a gente vai falar um pouco de como que a gente tem feito durante esse momento de crise, momento de muita coisa diferente, muita coisa mudando, mas que várias coisas também permaneceram iguais, a gente vai falar um pouco sobre isso e trazer um case que a gente acabou fazendo com alguns clientes nossos, várias ferramentas que a gente fez, mas para, um, para vocês verem algumas ferramentas que podem até ajudar o negócio de vocês, e dois, para entender um pouco do racional, do porquê que a gente tomou essas decisões. Então, acho que essa parte do porquê é um negócio muito importante que a gente vai tocar aqui. E para começar, vou falar um pouquinho da Stony. Quem que é a Stony? A Stony é uma empresa brasileira de tecnologia. A gente nasceu com a missão muito simples de ajudar o empreendedor brasileiro a vender mais, gerir melhor e crescer o negócio dele. Esse que é o nosso propósito, essa que é a nossa razão de existir. E quando a gente fez isso, a gente observou que no nosso mercado tinha algumas coisas que não estavam do jeito que a gente achava que seria a melhor solução para atender o cliente. Uma delas foi a parte da tecnologia. A gente queria construir uma tecnologia própria que fosse mais adaptável a novos produtos e outras demandas que a gente estava vendo nesse mercado. A gente fez isso tudo dentro de casa. Um outro ponto que a gente observou é que na nossa indústria você tinha uma relação meio fria com o cliente. Então, se você queria lá ligar para uma empresa de maquininha, por exemplo, que é um dos produtos que a gente tem, você tinha que ligar para um call center, eu tinha que esperar vários minutos, atendia um robô, depois você digitava um, digita dois, digita três. Aquele negócio que a gente já passou por isso. E no final, chegar um ser humano te atendia com o script era uma experiência que a gente não se sentia confortável como cliente recebendo. Então, a gente resolveu fazer um negócio diferente. Então, hoje, quando você liga na Stone, um ser humano te atende do outro lado da linha, não tem URA, não tem robozinho, não tem disk 2, não tem nada. O ser humano te atende em média em até 4 segundos e meio. Por quê? Porque a gente acha que essa é a melhor forma de tratar o nosso cliente. E não tem script também, porque é para se relacionar. Eu quero conversar com o meu cliente, eu quero entender como é que ele está lá, entender as dores dele. Então, o nosso time de relacionamento, ele é um time que, de fato, traz essas dores do nosso cliente para dentro de casa. Então, esse é um negócio também que é super legal e ajuda na hora de inovar e criar novos produtos. E o terceiro ponto que a gente viu é que a vida do empreendedor, vocês sabem como é, é um negócio pancada todo dia, cheia de dificuldade, bastante resiliência. E o empreendedor não tinha o tempo de sair da loja dele até uma agência e pegar um serviço financeiro. Então, a gente desenvolveu um time próprio de agentes e sonhos parados pelo Brasil todo, mais de 2 mil pessoas na rua todos os dias, visitando clientes e conversando com eles todos os dias para atender as necessidades desse nosso cliente. Então, esse que é um pouco da história que a gente tem feito até aqui. E aí, nesse negócio que teve, muita coisa mudou. A gente tem observado lockdown, restrições, isolamento social e até no primeiro momento você fica até perdido. Você fala, putz, tudo mudou, 100% mudou. Minha empresa agora não serve mais para nada. Tudo que a gente fez agora aqui a gente vai ter que mudar. Depois desse primeiro choque que você tem que é natural, a gente resolve pensar por um outro lado. Já que tudo mudou, por que eu não foco no que não mudou? De fato, nem tudo mudou. Muitas das coisas a gente continua as mesmas. Então, os nossos valores, a nossa cultura, a nossa forma de pensar e de se relacionar com o nosso cliente, ela continua sendo a mesma. Nosso propósito é o mesmo, ajudar aquele empreendedor. Então, já que isso não mudou, o que é que mudou? O que mudou foi que agora o cliente desse biologista ele não vai mais para o shopping, por exemplo, para comprar uma roupa. Ele agora pega um celular, entra no aplicativo e faz a compra. Ele agora não precisa mais ir num restaurante e sentar no salão do restaurante para comer. Ele agora não vai mais num salão para pintar o cabelo, por exemplo. Isso mudou. E todas essas coisas que eu falei, o que tem em comum é uma coisa só, é a experiência de consumo. Ainda existe aquele consumo. Obviamente, você ainda vai comprar roupa, você vai pintar o cabelo dentro de casa, você vai comer, por exemplo, estou com preguiça aqui, você compra uma comida que já vem pronta. Então, a experiência mudou, mas a dor do cliente ainda existe. E já que a experiência mudou, a gente precisa pensar de formas diferentes. E toda vez que a gente vai pensar em inovação lá dentro da Stone, a gente desenhou um framework, vou mostrar aqui para vocês, que a gente chama de tripé da inovação. O que é esse tripé? Primeira coisa que a gente vai inovar, a gente resolveu fazer um negócio com método. Identifica a dor do cliente. Qual que é a dor do cliente? A dor do meu cliente, por exemplo, é que ele não quer cozinhar em casa. Ele está com preguiça lá e não quer fazer nada. Beleza. A partir daí, eu crio uma solução. Qual que é a minha solução? A solução pode ser chamar alguém para cozinhar para ele, pode ser ele comprar na loja aqui de baixo ou ele pode ligar para o meu estabelecimento e receber pelo delivery. Então, você tem várias formas de resolver aquela mesma dor com soluções diferentes. E a partir daí, você cria uma experiência. Essa experiência pode ter sido muito boa e aí você quer enforçar aquela experiência e fazer isso mais vezes ou você viu que não foi tão bom assim e vai mudar. Então, por exemplo, aqui nesse evento que a gente está fazendo online, qual que era a dor? Passar conteúdo de qualidade para os empreendedores. Qual que era a solução? A gente faz isso presencialmente. Mas agora a gente tentou fazer aqui o negócio online e gerando experiência boa com resultado positivo, com feedback. A gente mantém isso e cria outras coisas. Então, esse negócio é super importante. A experiência do cliente. Esse que é o foco que a gente foi tendo para fazer as iniciativas que a gente acabou fazendo agora nos últimos tempos também. Lá na história a gente tem um ditado que, diferentemente do padrão, que é o cliente tem sempre a razão, lá a gente fala que o cliente é a razão. Ou seja, tudo que a gente vai fazer a gente pensa no cliente em primeiro lugar. Então, nesse momento não poderia ter sido diferente. A gente colocou lá naquele tripé pensando no cliente em primeiro lugar e o que a gente observou. Essa experiência do consumo do cliente final mudou. Ela agora está digital, não está mais aquele físico. Então, já que ela está digital, vão surgir novas dores que aquele empreendedor não tinha antes. Como, por exemplo, para vender online, será que eu preciso criar um site? Preciso comprar uma plataforma? Marketplace? Primeiro, o que é marketplace? O cara do restaurante talvez não saiba o que é. O cara da loja de roupa. Então, criar novos conceitos. Então, conteúdo era um negócio bastante relevante que a gente viu que esse empreendedor estava com dificuldade de filtrar conteúdo, achar conteúdo de qualidade. Segundo ponto, ferramentas. Agora que eu vou vender online, como é que eu faço? É só baixar o negócio aqui? Como é que funciona isso? Distribuir nas redes sociais? Todo mundo está falando agora, né? Market digital? Mas como é que eu começo? Como é que eu faço? Então, a gente foi pegando esses pontos, essas dores desse nosso cliente e a gente acabou criando o movimento Compre Local. Nossa base de clientes basicamente são pequenos e médios empreendedores, né? E aí, espalhados pelo Brasil todo. E a gente queria, de fato, ajudar esse pequeno negócio que hoje corresponde a mais 50% dos empregos do país a sobreviverem durante essa crise. Então, ajudar o dono da padaria que ele conhece seu nome, aquele barzinho que você sempre vai. A gente queria trazer ferramentas e conteúdo para ajudar esse empreendedor. E aí, de largado, o que a gente observou já no final de março, né? Quando começou todo esse negócio, que eles estavam precisando de dinheiro ali para conseguir pagar a conta no final do mês, pagar a folha de funcionários. Então, a gente disponibilizou uma linha de microcrédito de 100 milhões de reais para esses empreendedores. Outro negócio que a gente viu é que como eles estavam agora começando a vender online e precisavam fazer, às vezes, uma entrega, um delivery, levar uma maquininha, eles iam precisar de mais máquinas. Então, a gente acabou disponibilizando uma linha de 30 milhões de reais que a gente colocou a fundo perdido para dar de isenção de máquina, de taxa e tudo mais para ajudar esse cliente nesse momento que ele estava precisando. E outro negócio também que é super importante é que aqui a gente não faz nada sozinho. A gente conta com uma série de parceiros para viabilizar várias soluções para o nosso cliente. E aí eu vou deixar sempre o site, o link aqui embaixo que vocês quiserem conferir depois e tal. É o cuidedopequenonegocio.com.br E aí, pensando nisso, a gente falou, tá, o que falta mais nessa jornada para esse cliente? Ele já resolveu essa parte do dinheiro que a gente ajudou ele na medida do possível e agora vamos avançar na parte de conteúdo e ferramentas para ele. Então, em conteúdo, a gente criou uma série de conteúdos. A gente usou a nossa rede do Instagram para postar, por exemplo, várias lives, desde como fazer o marketing digital, como adaptar o seu negócio, visão de empreendedores sobre crise. A gente trouxe o Bernardinho para falar sobre resiliência durante a crise, que o negócio também bate aquela inteligência emocional para você, de fato, estar ali firme no balcão e continuar trabalhando. A gente fez a live com a Marília Mendonça também, que isso recuou por milhões e milhões de visualizações no Brasil afora, para, de fato, passar essa mensagem da gente ajudar aquele pequeno negócio, ajudar aquele negócio que você sempre ia, mas que agora ele está de portas fechadas e está longe. E, além disso, a gente fez um negócio que foi super simples, um negócio da divulgação. Vários clientes estavam começando agora a vender pelo WhatsApp, Instagram, tudo mais. E o que a gente fez? A gente falou, tá, como é que a gente consegue promover mais esses clientes? E a gente foi e compartilhou no nosso Instagram. Então, no Instagram da Estônia, a gente compartilhou vários clientes nossos de várias cidades do Brasil afora. Agaracaju, São Gonçalo. E esse negócio, um negócio que é super simples. Quanto que custa para a empresa? Não custa nada para a gente fazer isso. Mas isso passa uma mensagem muito importante para o nosso cliente, que, de fato, é uma parceria aqui de dois lados e que ele é importante. A gente valoriza a nossa relação com ele. E, putz, o cliente fica super feliz com um negócio desse e, de fato, ele sente que ele está sendo visto ali e não é só mais um número na sua base de clientes. Então, acho que esse negócio também é super importante. Isso daqui também é um exemplo super simples. a gente foi lá entregar uma maquininha, a gente pegou um papel, o Green Angel, que é a pessoa que faz a entrega, fez um recado para o cliente e entregou para ele. Nesse momento, conte conosco, mesmo por enquanto, de longe, por cima do seu lado. Essa é uma mensagem que gera um sorriso no dia do cliente. Isso não tem preço. O custo que você tem que fazer isso é zero, mas você mostra o carinho que você tem com aquele cliente. Então, pensar nesse tipo de coisa não é gasto de marketing, não é nada. é só você, de fato, se preocupar com o ser humano ali do outro lado do balcão também que está trabalhando. E aí, mais que isso, a gente começou a pensar em ferramentas. Já que ele vai ser mais digital, como que a gente consegue ajudá-lo? Por exemplo, na parte de divulgação do seu negócio, a gente criou o anúncio, o gerador de anúncios. O que é esse gerador? Como esse cliente agora está começando a vender no WhatsApp, no Instagram, ele precisa criar uma arte profissional para mostrar para o cliente que ele aceita agora a delivery, que ele está fazendo entrega, esse tipo de coisa. Esse gerador de anúncios, você sobe uma foto, você coloca lá o nome da sua loja, seu telefone, seu Instagram, sua rede social, se você quiser, escolhe o formato, quero mandar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e ele gera uma foto já automática com todos esses pré-requisitos que você colocou. Então, isso ajuda esse cliente a ser ouvido pelo outro lado, pelo cliente dele. Além disso, gestão de redes sociais, então, programar post do Instagram, ver a quantidade de visualizações, como que ele consegue mexer no marketing digital dele, ver o que tem mais resultado. Na parte das vendas, a gente fez várias ações também para ele, principalmente esse daqui do Venda à Distância, com o link de pagamento, então, mesmo que você não consiga receber um cliente na sua loja, você consegue mandar um produto e depois mandar um link e seu cliente pagar e você receber o seu dinheiro. Então, pequenas ações como essa que são simples e que a gente tem conseguido observar que os nossos clientes estão recebendo super bem e isso está ajudando na prática o dia a dia deles. Essa última aqui também é super bacana, que é a do Cuidar da Saúde, que é a parte da telemedicina. A gente observou que as informações de saúde estavam muito difusas, muito perdidas pela internet, vários conteúdos, portais, e a gente resolveu disponibilizar um serviço que a gente tem de um parceiro nosso para os nossos clientes também. Então, isso ajuda ele a ficar mais tranquilo, diminuir a ansiedade com o tanto de notícias que você vê por aí, de uma fonte confiável também. Então, esse negócio que é super bacana. E mais importante também é a parte da gestão do negócio. Ainda mais nesse momento que você tem que se preocupar com caixa, ver que nada ali está, como é que estão suas finanças, e se preocupar com isso é super importante nesse momento tão crítico. E aí, por isso, a gente disponibilizou mais a conta histórica, a conta gratuita, TED gratuito, e várias outras funções e cursos, para ele aprender como é que ele vende mais, como é que ele ajusta a parte de finanças dele. Então, esse negócio também é super legal para ajudar o nosso cliente. E aí, muitas pessoas, nossos parceiros, nossos amigos, a gente mesmo, falam, tá, beleza, eu quero ajudar, como é que eu ajudo esse pequeno negócio? Como é que eu sei que ele se enquadra nessa categoria de pequeno negócio? Então, a gente criou a plataforma CompreLocal, a gente lançou recentemente essa plataforma, e que vira um marketplace que você pode fazer pedidos lá do seu mercado, da padaria, do pet shop, da farmácia, tudo gratuito para o cliente, não precisa nem ser cliente Stone, qualquer um pode entrar lá, se cadastrar, para ter essa visibilidade e conseguir vender de forma online. Então, super simples, super fácil. Além disso, a gente observou que o segmento de restaurante é um segmento que foi super afetado, né? E a gente fez uma parceria junto com a Estela Atuada, a Ambev, e o Chefs Club para oferecer voucher para os restaurantes. Então, como é que funcionava? O cliente final, a pessoa física, ele comprava um voucher no valor de 50 reais no cartão de crédito, e o restaurante escolhido, o restaurante favorito dele, recebia 100 reais no dia seguinte, e essa diferença era bancada por nós, por esses parceiros que estão criando essa iniciativa. Só nisso, a gente conseguiu emitir mais de 100 mil vouchers e ajudou muito a saúde financeira dos estabelecimentos nesse curto tempo. Então, a gente está, inclusive, aberto aqui para confeitarias, cafeterias, e aí, se vocês quiserem indicar também para seus amigos, e até para vocês comprarem também para apoiar o negócio local, é super bacana. A gente fez a mesma coisa também para salão de beleza. Então, tem a iniciativa da Beleza Amiga que a gente fez junto com a Trinx, que é o sistema de gestão de salão de beleza, com a L'Oreal e com a Stony também, para dar essa segurança também para o salão de beleza. Então, ele recebe 50 reais no dia seguinte e o consumidor final pode gastar depois 50 reais em voucher e 50 reais também nos produtos da L'Oreal. Então, é uma iniciativa super legal também. E mais do que isso, é apoiar iniciativas que já estão por aí. A gente acabou ajudando nessa iniciativa também, que eu compro do bairro, o Sebrae também é super parceiro nessa iniciativa, para ajudar mais os empreendedores. Não é aquele negócio do eu quero fazer tudo, eu quero ser a cara que ajuda o empreendedor. Então, dá para todo mundo fazer a sua parte e contribuir também com essa causa. E aí, para colocar aqui no final, tem alguns casos legais de alguns clientes nossos que fizeram algumas mudanças. Então, tem, por exemplo, um cliente aqui que foi o Bike Burger. Para vocês terem ideia, logo na primeira semana da quarentena teve dia que ele vendeu um hambúrguer, ele atendeu um cliente. Então, imagina a dureza ali para esse empreendedor. E aí, por exemplo, ele tinha o sistema de fidelidade da Colact, e ele tinha lá a agenda dos clientes dele, os números, e ele começou a mandar mensagem para os clientes, mandar o WhatsApp, falar da situação, falar que a gente está entregando, tudo mais, e ele conseguiu ter um fôlego nessa crise para conseguir, pelo menos, vender. Esse negócio também que é super legal. Um outro cliente super legal que a gente tem aqui, que a gente pode compartilhar, até ele teve na semana passada, esse é o Rafael da Clube Físico, no evento do Sebrae também, tem até o link aqui do vídeo embaixo, se vocês deram no Google depois vocês acham. E aí, o que é que ele fez nesse período? Ele tem uma clínica de fisioterapia, então, a primeira coisa que ele fez, ele começou a adotar a telemedicina, então, por vídeo chamado, ele conseguiu atender os clientes dele. Mais do que isso, ele usou aquele gerador de anúncios para divulgar para os clientes, agora a gente atende online, esse modalidade está sendo permitido agora pelos serviços regionais, então vamos continuar aqui o nosso trabalho. Além disso, ele conseguiu usar o link de pagamento para receber, por exemplo, então ele conseguia fazer o serviço e também ser remunerado por isso. Ele cessou muita parte de conteúdo para aprender, tirar informação e tudo mais. E essa última aqui é uma dica super legal que ele deu, que eu vou compartilhar aqui de novo também, que é, o que é que ele fez? Cara, estamos com uma dificuldade agora aqui, a gente não consegue entender mais nossos clientes fisicamente, como que a gente faz? Ele juntou todos os colaboradores dele e eles criaram um comitê de crise. assim, então todo mundo junto para discutir, pensar a ideia, como que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer diferente, quais ferramentas que vocês estão vendo aí pela rua que podem ajudar a gente aqui, quais são os parceiros que nos ajudam e que podem nos ajudar nesse momento que a gente está passando e a partir daí que surgem as ideias, que surgem as soluções. Então, esse negócio também que é super válido. E aí, para finalizar, vou passar aqui, embaixo tem até o link mais completo, que a gente mandou uma carta para todos os nossos clientes com nove dicas que a gente conseguiu passar para ele de forma resumida nesse período de crise. E acho para vocês também, startups, acho que vale as principais mensagens daqui. Então, primeiro, seja protagonista para o seu negócio. Se você fizer a sua parte, algumas pessoas vão te solidarizar e, de alguma maneira, te ajudar. Então, o negócio do voucher é isso. O restaurante que ele quer ser ajudado, ele pode entrar lá, divulgar para os clientes dele e, com isso, você ajuda. Se algum restaurante daqui da minha região mandasse isso, eu queria ajudar, porque eu conheço o dono, eu vou lá sempre, eu lembro dele lá como um cliente meu. O negócio que a gente falou de confiança. O Fabiano falou muito bem na apresentação dele. Um outro ponto importante é a questão da humildade. Seja humilde e adapte-se. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica assim, não, mas não dá para fazer isso, eu sempre fiz desse jeito, é assim que funciona. Cara, agora mudou tudo. O restaurante não dá para abrir mais a porta, ele vai ter que ir para o delivery, ele vai ter que vender online, ele vai ter que fazer de alguma forma diferente. Então, esse é o momento para você pensar diferente e, de fato, agir diferente. Terceiro ponto é isso que o Rafael falou lá, seja franco e com a responsabilidade da sua equipe. Todo mundo junto trabalhando, um time. Então, até vocês startups, o negócio que a gente fez no começo do bootcamp, a ideia era essa, mas agora, esse momento de crise, não dá. Tá, mas senta junto com o seu time e pensa junto. O que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode atacar o nosso problema de uma forma diferente? O propósito é o mesmo, a dor talvez seja a mesma, mas você pode resolver de outra forma. Quarto ponto, valorizar o caixa. Mais importante do que nunca agora é ter as finanças super controladas para garantir que você vai passar por esse período de crise, conturbado e sair do outro lado. E o cinco, é esteja próximo dos seus clientes. Se você demonstrar carinho nessa relação, muitos clientes vão ficar do seu lado e vão contribuir. Então, ele já gosta de você, ele tem a sua confiança, ele acredita no produto de vocês e eles querem que vocês também deem certo para ajudá-los. Então, é um ciclo virtuoso que se retroalimenta. Então, nesse momento, sempre esteja próximo dos seus clientes, seja ligar para o cliente, seja mandar mensagem, WhatsApp e tudo mais. Então, essa era um pouco das mensagens que eu ia passar para vocês, pensando muito em ações que a gente fez, mas sempre com o porquê que a gente fez isso. Então, pensa na experiência do seu cliente. O que é que ele está tendo hoje de dificuldade, de dores? O que é que ele não consegue resolver? E como que vocês, como startups, podem ajudá-los nesse processo? Eu ia deixar o site aqui do cujo.negocio.com.br se vocês quiserem depois ver, tem conteúdo, tem um bocado de coisa, mandar e-mail também. E aí, deixar agora aberto para as perguntas. Obrigado, Fábio, mais uma vez pelo espaço. Maravilha, Rodrigão. Obrigado pela colaboração. Peço a ajuda da unidade de comunicação, porque eu não estou conseguindo voltar com o meu vídeo. Opa, agora sim, agora foi. Puxa, nem sei por onde começar. Na verdade, tem bastante conceito, bastante experiência. Deixa eu começar aqui com o Fabiano. Fabiano, você colocou um item crucial para todos os projetos do SEBRAE São Paulo, que é o conceito de Efectuation. Também tenho pesquisado sobre esse conceito para construir minha dissertação no mestrado profissional em empreendedorismo. Mas eu queria escutar aí de você, das suas experiências de vida, especialmente, o que é esse conceito aplicado e qual a importância disso para, de fato, a gente transformar e moldar esse mundo. legal, legal, Fábio. Efectuation, eu tive a oportunidade de trabalhar muito também, numa experiência que eu tive na Aliança Empreendedora, que é uma organização que trabalha com empreendedores de baixa renda. E é engraçado porque quando a gente fala de Efectuation, a gente fala de trabalhar com seus próprios recursos, parece, pô, beleza, mas eu preciso de muita coisa para fazer meu negócio acontecer, eu preciso de dinheiro para investir no meu negócio, eu preciso tecnologia de ponta para fazer meu negócio acontecer, mas aí, essa oportunidade de ter trabalhado um pouco com empreendedores que não tinham muitos recursos, são muito do público aí do Rodrigo, que o Rodrigo comentou, esses pequenos negócios de bairros, então, eles demonstram muito fortemente o que é o Efectuation na prática, né, quando a gente fala do Efectuation, ele começa partindo do empreendedor, é menos o que o meu negócio faz, é muito mais quem eu sou e por que esse negócio que eu estou fazendo, o que esse negócio tem a ver comigo, né, quando você pega, pelo menos na minha trajetória, os empreendedores que mais eram bem sucedidos eram aqueles que sabiam muito bem usar as habilidades que eles já tinham para fazer os negócios acontecer, eles esperavam aprender algo novo para fazer aquilo acontecer, porque aí você demora muito mais tempo e a chance de você funcionar é menor, né, porque você vai partir de uma premissa do que você precisa. E aí, tem uma segunda coisa do Efectuation interessante, que é os próprios aprendizados dessa jornada, né, os conhecimentos que ele já tem. Então, usar isso na prática, porque eu errei e aprendi, né, então, se eu errei e aprendi, então, eu não devo cometer o mesmo erro, senão eu não aprendi aquilo, né, então, na prática é aprender com erro e não cometer de novo. E usar essa lista de aprendizados que muitas vezes a gente esquece no meio do caminho, né, às vezes o que você aprendeu dez anos atrás, você fala, cara, eu já nem lembro mais o que é isso. Então, fazer isso constantemente ajuda a reforçar esses conceitos no decorrer da jornada. E, por último, e que é essencial, que, assim, que eu falo, que os bons empreendedores é que eles sabem usar muito bem a rede de contatos. Então, e movimento como esse do Bootcamp, participar de outras comunidades de empreendedores, isso faz com que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas. Então, quando você vai, por exemplo, para dentro de empreendedores de baixa renda, olhar para o lado e ver que o outro também está passando pela mesma crise que você e está fazendo o negócio acontecer, ele te dá forças para falar, caramba, eu realmente posso. E mais do que necessariamente depender do que vai vir, porque, muitas vezes, o que vai vir não vem, né, é depender desse recurso da rede que eu tenho. Então, ao invés de falar, putz, eu preciso conhecer o Rodrigo da história, não sei se conhecer o Fabiana, cara, não, assim, começa pelo, as pessoas você já tem, às vezes, o seu vizinho do lado, ele vai conseguir te ajudar com alguma coisa para o teu negócio alavancar. Então, é factuation na prática, Fábio, é muito usar o que você já tem e não esperar vir ou não esperar o que você vai ter. É usar o que você é na prática e fazer as coisas acontecerem. Fantástica a síntese, Fabiana, a gente passou aí por outras dezenas de profissionais que aceitaram esse convite, né, e ficou claro para a gente, né, o quanto aí, no caso, as startups, né, que a gente tem a predominância nesse bootcamp, muitas vezes fala, ah, se eu tivesse meio milhão de reais, ó, minha startup já estava decolando, né, é uma questão mental, né, um modelo mental, uma forma de pensar equivocada, né, e que não leva a lugar nenhum, então, eu convido vocês a pesquisarem, effectuation, professora Sara Saravasti, né, mas cuidado, hein, não vai ler para entender, ler, entender e aplicar, e agir, né, como você bem... não é só escutar, é ouvir, né, e de fato absorver aquilo, né. O professor Mário Sérgio Cortella tem uma frase que resume bem um pouco esse conceito, que é fazer o melhor que tem, enquanto não tiver condições melhores para fazer melhor ainda, né, o cara faz. E a Bike Burger, né, Rodrigo, que você citou, ele poderia falar, pô, se eu tivesse X, se eu tivesse feito lá atrás, ou se eu tivesse um balcão diferente, não, ele tem um celular, né, tem a rede de contatos, como bem o Fabiano colocou, e tá aí, não só se virando, mas aumentando, né, esse um burger para dezenas, espero, centenas, né, acho que é um pouco disso, né, a transformação que vocês também colaboram, né. Rodrigo, qual que é a relação aí que vocês têm? Obviamente, né, ficou claro que a base de clientes aí é pequenos negócios, a questão do bairro, importantíssimo, né, o desenvolvimento local, é a mesma missão aí do SEBRAE, atuar localmente, cada um com a sua regionalidade, especificidade, né, mas qual que é a atuação específica aí de vocês, no Scale Up, né, enfim, empresa aí com ações de Estado em Bolsa internacional, com a base de clientes, startups, como é que é essa relação? Se puder distinguir mais. Boa, legal. É, nossa base, ela é majoritariamente é pequeno e médio negócio, né, esse cliente típico, o restaurante, o barzinho, a academia, a escola ali da região, mas a gente tem também vários outros tipos de clientes, né, a gente tem desde o cliente autônomo, né, que a gente tem uma empresa chamada Tom, se liga no Tom, a gente tem um produto recente que a gente lançou, a gente tem também várias startups, então, hoje pra vocês terem ideia, somando fintechs e startups, hoje tem mais de 100 que são clientes nossos, seja pra usar a nossa infraestrutura de pagamento, então, tem um marketplace, por exemplo, preciso receber de um lado e preciso fazer o split do pagamento, né, o marketplace fica com um pedaço, o seller fica com o outro, a gente tem um produto que faz isso, a gente tem clientes que, por exemplo, usam a nossa infraestrutura de banking, então, a gente tem a Contstone, que a gente tem uma série de APIs que os clientes podem usar, então, em relação com startups, a gente tem desde parte de tecnologia, liberar as SDKs, APIs, desde o D0 a gente fez isso, então, várias fintechs por aí que vocês veem são clientes nossos, a gente acha que é concorrente, mas é cliente nosso, além disso, a gente investe em startups também, a gente tem algumas empresas investidas lá no grupo, vários sócios da Estonia são também empreendedores em Devon, dão mentoria, então, a gente nasceu como uma startup, então, a gente sabe a dor ali de empreender no conhecimento, quais são as dificuldades, e a gente quer ajudar mais empreendedores a chegarem no próximo nível, então, o processo de startup é um negócio que a gente super acredita, vários empreendedores muito bons sendo formados aqui no Brasil, quando a gente olha assim, pô, mas tem muito startup, a quantidade de problema que tem no Brasil para você resolver, você precisa de, talvez, muito mais startup do que a gente tem, é um negócio que é legal, que a gente tem desde parceiros, clientes, investimentos, mentorias, então, a gente está super conectado nesse sistema de startup. Legal, brigão, o Carlos Henrique, Fabiano Fagundes, do ABC, ele, enfim, é notória a sua apresentação, essa experiência sua com pessoas, essa proximidade e transformação através de pessoas entender pessoas, enfim, tudo que você explicitou, né, é uma pergunta sobre o Customer Experience, né, primeiro, se puder explicar o que que é, porque a gente tem uma diversidade de startups e muitas em ideação, né, e depois aí, quais são os momentos mágicos, né, desse processo de envolvimento com pessoas, transformando o negócio, transformando pessoas e as duas coisas juntas, o que que é isso para você aí no seu trabalho, na sua experiência? É uma boa pergunta, né, a gente às vezes costuma falar tanto o termo em inglês que aí vira tudo uma sopa de letrinhas aí, tudo em inglês, né, mas CX na prática é experiência do cliente, né, é trabalhar a experiência do cliente, e é engraçado porque quando a gente olha um tempo atrás, né, a gente não chamava as áreas de atendimento de áreas de experiência do cliente, porque a gente imaginava que a relação da empresa com o cliente é basicamente, você tem uma demanda e eu preciso resolver, ponto. Olhar a experiência do cliente é entender que aquela pessoa que está comprando o seu serviço é muito mais do que só alguém que compra, é alguém que se relaciona com a tua marca. Então, a experiência, ela passa por vários momentos diferentes, ela vem antes da jornada desse cliente, até o momento que ele escolhe o teu produto ou serviço, né, então, quais são aquelas etapas, qual aquele plin que faz, putz, esse produto ou serviço que eu quero comprar, é dessa startup que eu quero consumir o meu serviço, né, e aí depois vem, consumiu o meu serviço, como é que eu garanto que essa experiência de usar meu produto, usar meu serviço é especial, não gera atrito, né, e depois, por último, depois dessa compra tem o pós, né, então, depois disso, como é que eu garanto que você volte a comprar comigo de alguma maneira? Eu posso, eu gosto de resumir a experiência do cliente, né, lá no 99, em outros lugares, assim, que eu atuei, a gente olha muito como uma pirâmide, né, a experiência do cliente, primeira coisa de tudo é garantir que tudo que eu estou fazendo atende à necessidade básica, então eu preciso entender o que o meu cliente de fato quer, não é o que eu quero vender, é o que ele quer comprar, é o que ele precisa de verdade, né, depois, é como eu construo uma jornada que ele tem menos atrito para conseguir ter acesso a isso, seja quando ele entra no app, ele acha fácil o que ele quer, ele consegue chamar o carro de maneira fácil, seja quando eu vou comprar um produto, eu consigo chegar no lugar para comprar e tem aquele produto disponível, enfim, então eu quero, eu vou pedir, não, para o aplicativo minha comida, então eu consiga, de fato, ter essa comida dentro do tempo que eu estou esperando, então reduzir todas essas experiências de atrito e, por último, fazer essa experiência inesquecível para ele, aí vem todas as ações de encantamento, né, a Stone tem um monte também, a 99 faz uma série de coisas, então a ideia é como é que você explora cada vez mais iniciativas de encantamento para que se, para na cabeça dele você ser inesquecível, né, de alguma maneira, então basicamente a experiência do cliente é isso, mas aí vale até um bootcamp só de experiência do cliente, se a gente quiser contar tudo, né, Fábio? É uma fase muito importante, né, em startups aí que estejam crescendo e certamente a gente vai trabalhar esse assunto, viu, Fabiano? A gente está com um projeto piloto, né, um programa aí para atender startups mais maduras depois do Startup SP e, de fato, isso é muito relevante. Voltando para o Rodrigo, né, essa questão do Customer Experience, não sei como é que vocês o chamam, né, aí dentro, mas vocês, você falou que fez aí, vocês fizeram a questão aí do telemarketing, da URA no atendimento, né, isso é, de fato, também uma experiência, né, imagino gigantesca interna para promover esse atendimento em escala, né, como é que foi isso aí, Rodrigo? Você tem informação para compartilhar? É, esse é um negócio que é uma das coisas que a gente mais se orgulha lá na empresa, porque quando você parar para olhar isso no fundo, é super simples, né, quando você liga como cliente, você fala, cara, quero que a pessoa atenda do outro lado, resolva o problema, acabou. Só que as coisas simples, elas dão muito trabalho, né, você fazer isso operacionalizado lá de dentro de casa, é super difícil, você precisa ter um time, você precisa ter redundância, uma série de fatores. Quando a gente começou esse negócio, a gente já tinha visto a experiência que a gente não gostava, né, a gente não gostava da musiquinha, o problema era sempre a musiquinha, não gosto de musiquinha, musiquinha, musiquinha. A gente foi para a rua então perguntar para o cliente, validação. A gente foi lá para o cliente e perguntou, cara, você não gosta da musiquinha, preste o formulário, o que é que você gosta? Você quer ouvir o que no lugar? Você quer ouvir a cotação do dólar, preço do ouro, bolsa, notícia, música, ou outros. Aí o outros ganhou, aí você, porra, faz de novo, aí volta. Aí o que é que ele falou? Não quero ouvir nada. Aí você, beleza, entendi, ficou claro. Então a gente vai criar uma experiência que o cliente ele não tenha que passar por essa experiência ruim de ter que ficar esperando um tempo, de ter que digitar um número e aí redireciona, aí quando chega num atendente ele não sabe seu CPF, porque o sistema não conversa, então o sistema é lento, ruim e ainda é antipático. E aí a experiência era ruim. Então o que a gente fez? A gente foi criando o time com base nisso, pensando no feedback do cliente, a partir disso esse nosso time ele também coleta várias informações para a gente melhorar. Então, ó, isso aqui não está claro para o cliente. O time do comercial, acho que talvez tem que ir no pitch e ficar mais claro isso. Esse negócio que o cliente está ligando sempre a gente não está claro no portal. O time de produto, vamos mudar isso aqui para deixar mais adequar a nossa realidade. E a partir daí a gente foi mudando. E aí a gente foi criando várias coisas com esse mindset novo, a gente observou muita coisa na indústria e viu que não era muito do jeito que a gente queria fazer, então a gente construiu de fato do zero. E várias empresas foram pegar 20 marcos com a gente, então a gente criou até depois o School, que é a escola do encantamento. Esse atendimento ele é único, mas ele não precisa ser único. Então a gente faz uma vez por mês lá no escritório no Rio, tem uma aula o dia inteiro contando a história do atendimento, como é que faz parte de contratação, métrica, como que a gente faz o momento alto também lá no cliente e todo esse processo. A gente até agora criou o Instagram do School, achei que eles criaram agora essa semana, para compartilhar isso, criar lives também para trazer esse conhecimento para o público. Mas é um negócio que de fato a gente enxerga a área de relacionamento com o cliente como uma área que ajuda a trazer receita para a empresa. Se aquele cliente é bem tratado, ele vai falar para outros 10, para os outros 20. Então esse é um negócio que é um ativo muito importante, principalmente na startup. Como é que você vai competir com caras que têm o triplo dinheiro, no caso de banco, muito mais dinheiro do que você? Você tem que ser de uma forma diferente, você tem que pensar nisso. E o nosso atendimento hoje é o maior da indústria, a gente recebeu vários prêmios já em relação a isso, a gente até demorou para ter selo do R.A.1000 porque a gente não chegava no mínimo que precisava de reclamação para ganhar o selo. Então é um negócio de bastante orgulho para a gente. Bacana. Acho que só um último complemento ao que o Rodrigo falou, que é baita importante, é a gente perguntar para o cliente o que ele quer. A gente fica muito vinculado às coisas que a gente acha que o cliente quer. E, cara, é assim, o principal erro que eu já vi de validações e validações de empreendedores. Isso funciona em qualquer lugar. quando você está intraempreendendo, quer empreender dentro de uma empresa, quando você está criando uma solução nova para o mercado, cara, pergunta para ele o que ele quer. E queira ouvir, porque a gente às vezes pergunta já enviesado. Ele vai responder isso, mas, cara, não, não, mas eu quero que você responda isso. Pergunta de fato, ouve, porque, gente, no final do dia o que o cliente fala, se você fizer, é como o Rodrigo falou, é simples, é só atender o que ele quer. Aí acabou, resolve, fala para frente. É isso, é o que vocês, só pontuando para as startups, novamente, especialmente aquelas em fase de ideação, que ainda não tem aí o suporte do Startup SP, se inscrevam, como eu já disse, as inscrições estão abertas, e notem, na fala aí do Fabiano e do Rodrigo, e de tantos outros que passaram nos outros dias, compartilhem, desenvolvam junto com o cliente, e isso é o que faz uma startup ser uma startup, e pela fala do Rodrigo, não é o tamanho que define uma startup, é o modelo mental, não sei qual era a fase que isso foi implantado, Rodrigo, mas provavelmente não era bem no início, era já operacional, então é isso que importa, essa validação, participar com o cliente, e falando nisso, Rodrigo, aí uma pergunta também do Carlos, do ABC, o que tem funcionado melhor na aquisição de clientes durante a pandemia? Teve alguma alteração? O que vocês têm feito para se adaptar ao mercado? Tá, o que a gente tem feito nessa frente? Obviamente agora, por conta desse isolamento social, tudo, nossa principal fonte de cliente é o nosso canal de vendas, nosso time comercial que está lá na rua, investindo clientes todos os dias, então, naturalmente, esse time está em casa agora, mas ele está se relacionando com o cliente, ele tem o número dos clientes, ele manda mensagem no WhatsApp, ele entra procurando no Google, clientes, a gente tem uma série de ferramentas, de CRM, para ajudar o nosso time comercial a fazer isso, mas agora, o foco não é sair vendendo, é entender de fato a necessidade daquele cliente, não dá para eu chegar agora para o cliente ligar e falar, oi, quer maquininha? Não funciona assim, o negócio é, cara, o que você está precisando hoje? O que você precisa de ajuda? Às vezes a ajuda dele é que ele comece a vender online, e mesmo que você não tenha o produto, é você chegar para ele e falar, eu não tenho isso, mas toma aqui o link, no caso de vender online a gente tem esse produto, mas é o negócio de pensar nisso, tem até um caso legal de cliente nosso que liga para a gente, o cara já ligou e falou, vocês são do Rio, eu estou pensando em abrir um bar em Botafogo, o que vocês acham? O cara de Botafogo lá que está atendendo pode responder, então é mais entender o que é que está precisando mais no momento desse cliente, então por isso que a gente está investindo muito essa parte de conteúdo, a gente está criando vários conteúdos no site, a gente está vindo com a necessidade do nosso cliente e de outros clientes, de outros empreendedores, e isso que está sendo um negócio fundamental na empresa, mais do que vender mais, vender mais, é como que eu consigo resolver mais problemas da vida desse cliente? Às vezes é voltar para o mesmo cliente que ele já é seu, e você fala, cara, como é que eu te ajudo mais? Será que você agora com um sistema de fidelidade, um CRM, não vai fazer mais fácil essas suas vendas no WhatsApp, no Instagram? Será que não faz sentido você começar agora a usar uma conta que ela é gratuita, por exemplo, você vai pagar TED, vai economizar um dinheiro aí para você? É mais pensar nisso, acho que o foco de adquirir cliente, ele fica em segundo plano agora e pensando em primeiro plano como que você consegue ajudar o cliente nesse momento. Show de bola. Você pode falar o canal comercial, Rodrigo, porque o Guilherme Moura, provavelmente ele não é uma startup do Startup SP, ele fala que é uma empresa que faz intermediação de compra e venda de créditos online dos jogadores de pôquer, né? Então, a dor dele é pagar muito até de doc, ele queria consultar aí vocês, se puder comentar. Ah, boa, é Contostone, só dá um Google em Contostone que já vai entrar, ou no stone.com.br e tem a parte lá de conta. Legal, bacana. Fabiano, em dado momento aí na sua apresentação, você colocou esse cenário criativo, inventivo, Eu até lembrei aí do Walt Disney, né? Aquela frase, nem sei se, enfim, foi proferida, mas de fato faz-nos pensar, né? Se você pode visualizar, se você pode imaginar, você pode criar, você tem essa capacidade de execução em criar, criar cenários que você comentou. E depois você comentou também sobre pontos conectados, ou quebra-cabeça, o que é isso na prática, no dia a dia, especialmente na posição atual de conectar as pontas. Legal, assim, eu gosto de trazer isso, Fábio, porque muitos empreendedores partem do princípio que precisam sempre criar coisas novas, né? Então, que existe coisa nova, coisa nova, né? Tudo tem que ser novo. E na prática, inovar não é sair criando coisas do zero, inovar é olhar pra alguma coisa e ver que você pode fazer diferente daquilo, ou melhor que o outro, né? Quando a gente olha um pouco todos os mercados, assim, de coisas diferentes surgem, nada mais é do que juntar alguma coisa que já existe com outra, né? Quando você olha o aplicativo de mobilidade urbana, né? Como a 99, não é uma inovação criar um app, é na verdade juntar necessidades diferentes. Você tinha uma necessidade de ter alguém que vai te pegar e te levar pra outro lugar, né? Que vai fazer essa locomoção contigo, e ao mesmo tempo você tem um canal digital que hoje você consegue conectar duas pessoas. Então, como você junta as duas coisas? Você conecta os pontos e junta aquilo e faz aquilo acontecer. Tem um vídeo do Steve Jobs que eu gosto bastante quando ele vai lançar o iPhone, né? não sei se vocês já viram, mas assim, ele fala, ah, eu vou lançar isso, eu vou lançar isso, eu vou lançar isso, ah, mas isso também vira isso. Então, na prática, o iPhone não é um celular, é uma soma de várias coisas ali dentro. E a mesma coisa quando eu estou empreendendo. Então, mais do que partir do princípio de, caramba, eu vou olhar e vou começar do zero alguma coisa, olha o problema que você já teve, que outras pessoas já tiveram, pensa quais são as soluções que existem para este problema hoje e o que falta para essa solução ser mais efetiva? Às vezes, o que falta para ser mais efetiva é aonde você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa acontecer. Eu gosto de dizer assim, onde tem problema tem oportunidade e não é clichê, não é frase de Instagram, é, cara, é realidade, assim, qualquer problema que existe é uma oportunidade de você fazer alguma coisa para resolver aquele problema, né? Tudo tem solução, às vezes é mais demorado, é mais caro, mas tudo tem solução, assim, então, é mais uma, é um olhar diferente para aquilo que já existe, assim. Legal. O Marcos Vilarinho aqui está perguntando, mas já foi respondido pelo Rodrigo, como integrar prestadores de serviços virtuais na plataforma Stone? Então, tem aí as APIs, né, desde o básico aí e grandes empresas aí estão construindo, né? E para os pequenos negócios na plataforma do CompreLocal é só fazer o cadastro, ele é super simples e em dois dias já fica liberado lá, tá? Para o lojista, mercado, pet shop, tudo mais. legal. Eu queria fazer uma última pergunta para ambos e essa pergunta ela será a mais ampla possível, fique muito à vontade aí com o tempo e coisa do tipo, é uma palavra que surgiu em ambas apresentações, né, de vocês, mas apareceu em todas as outras, ou a grande maioria, vá, deixa eu tentar lembrar deixa eu tentar lembrar a questão da Societário, Daniel Castelo, do Investidor Anjo, né, com o grupo de Investidor Anjo lá da Fé Angels, a MIT, Angels, Poli e AGV, quem mais? Ricardo, Correia, enfim, a grande maioria aí do line-up que a gente colocou nesses três dias citou essa palavra, né, governança, né, a questão da transparência hoje com o grande Fernando, que acho que talvez sintetize aí um pouco do que a gente tem vivido nessas últimas semanas e certamente aí está presente na trajetória de vocês de vida profissional atualmente ou anterior, né, o Rodrigo colocou aqui no item 5, até anotei para não esquecer, não fugir, né, que estejam próximo ao seu cliente dois pontos, confiança, né, e o Fabiano, de certa forma, colocou aí também confiança, né, o que que significa essa, essa, esse verbo, né, muitas vezes substantivo, nessa relação, né, para o empreendedor, para esse agente de mudança, se puder, né, costurar o que vocês acham dessa palavra no contexto do empreendedorismo, do empreendedorismo inovador, só para a gente finalizar com chave de ouro essa ICBUT Camp. É, acho que confiança é um negócio primordial, né, ainda mais esses startups, principalmente no começo, estado de validação, o que é que você tem de fato? Não tem nada. Então, você promete para o seu cliente alguma coisa, depois você está correndo atrás daquilo ali que você prometeu, né, é o famoso PDCA da prática, né, o promete, depois você corre atrás. Então, você prometeu para o seu cliente resolver um problema dele e vai lá interando com o cliente, conversando, aprendendo mais sobre aquele negócio e entregando a solução. E você só tem esse tempo para fazer tudo isso porque ele está confiando no seu trabalho, ele está acreditando naquilo que você está prometendo para ele. Então, o negócio da confiança, ela começa nessa relação, né, por que você não vai pegar uma empresa já estabelecida, que já existe, você sabe que funciona, e vai ir em um mundo novo, e um cara acabou de chegar aqui, de uma mulher que está vindo aqui pela primeira vez, oferecendo um negócio novo que talvez nem tenha. Então, já começa a relação aí, se você não tiver confiança, você não consegue criar essa relação com ele e de fato começar a conversar. E é a partir disso que você vai crescendo, você vai entregando, você vai ganhando mais confiança. E ele começa a falar, não, beleza, essa startup aqui, ou essa pessoa, ela tem minha confiança e eu posso dar mais coisas, ela pode resolver mais dores do que eu tenho. Então, eu posso agora, putz, eu deixava ela resolver essa parte fiscal, agora eu vou deixar também resolver a parte de gestão, vou deixar agora a conta, vou deixar mais coisas. E a confiança é um negócio que a gente vê na nossa vida, na vida pessoal também, ela é super difícil de conquistar e ela é super fácil para você perder. Então, é aquele trabalho de você ir prometendo aos poucos, entregando para o cliente e manter a qualidade do seu produto, de você sempre surpreender o cliente. Então, acho que quando você tem esses momentos de surpresa positiva, você vai gerando mais confiança. Então, é sempre entregar mais do que você promete e tomar sempre cuidado com as coisas que você promete porque depois vão te cobrar. Assim, acho que você gera um pouco de confiança. Bacana, e retroalimenta isso, a própria confiança, a autoconfiança, essa capacidade de empreender a partir dessas pequenas vitórias. Muito bom, obrigado. Essa é a visão fundamental para a gente continuar nesse dia a dia. E Fabiano? Sim, Fábio, essa é uma das minhas falas preferidas. Então, assim, eu tenho estudado bastante sobre o que é isso. Para mim, acho que resumindo, tem várias formas de você olhar confiança, mas eu gosto muito de um conceito que eu chamo de CCVB. O que é o seu primeiro ser? É um pouco do que o Rodrigo já comentou, é o que a gente chama de competência, é você prometer e entregar aquilo. Porque assim, você pode prometer, e de fato, você pode prometer muito, você pode voar lá longe, mas entrega. Porque se você não entrega aquilo que você está prometendo, é a base de você não ter confiança. Imagina, você pede alguma coisa para alguém e aquilo não é entregue. Você já descarta, você já perde um pouco de confiança naquela empresa, naquele negócio, naquele produto ou serviço. O segundo é a consistência. A confiança, ela só se mantém no decorrer do tempo, ela vai ser construída. E não adianta só entregar isso uma vez bem feito, eu tenho que entregar a segunda vez, a terceira, a quarta, até que aquilo vira automático. E eu já tenho tanta consistência na entrega, eu já faço isso de forma tão frequente, que eu vou gerando mais confiança nas pessoas. Então, a confiança vai sendo criada. Não é tipo assim, eu comprei um produto hoje, nossa, eu confio 100% nessa marca para sempre. Ela é construída. Então, por isso tem consistência. O terceiro, e que talvez seja um dos itens que eu acho que é menos trabalhado de maneira geral em todos os negócios, é o negócio que eu chamo de vulnerabilidade, que é o V ali. Cara, na prática, você só confia em alguém que não é tão perfeito assim. Então, qualquer produto ou serviço tem que entender que tem muita gente que está aprendendo. A própria crise agora que está acontecendo, todas as empresas estão aprendendo com ela. Então, a gente não pode esperar que seja tudo perfeito da maneira como todo mundo já deveria ter um botão que sabe tudo, não sabe. Então, ser vulnerável dizer, olha, eu não sei tudo, mas eu estou fazendo o possível agora e vou melhorando aos poucos. Então, esse potencial de vulnerabilidade também gera confiança. E, por último, boa vontade, que é o B ali. Que boa vontade é, se eu quero empreender algo para valer, se eu quero fazer algo para valer, as pessoas têm que ver no meu olho que acreditam naquilo. Se eu acreditar e aquilo está tão presente no meu olho que eu estou vendendo aquilo, as pessoas vão comprar muito mais. Então, boa vontade também gera confiança. É muito ruim você comprar de alguém que não quer vender aquilo. Agora, quando alguém quer vender de fato, você compra e compra com gosto, porque você sabe que está ajudando aquela pessoa. Então, para mim, é um pouco disso. E aí vai gerando mais confiança em todo mundo. Nossa, bacana, Fabiano, também a sua visão sobre essa palavra que pode resumir bastante o que o empreendedorismo pode proporcionar, especialmente para o próprio empreendedor enquanto reconhecimento profissional e quanto ele pode de fato transformar a sua realidade e as próximas, de pessoas próximas, buscando um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado, um Brasil melhor e um mundo melhor enquanto agente de mudança. Olha, o sentimento é o mesmo. Eu queria compartilhar, tenho compartilhado com os palestrantes a partir da minha experiência em 60 minutos e também com a relação das perguntas no YouTube e também aqui no WhatsApp os gestores. A gente podia ficar batendo um papo muito longo sobre vários assuntos, o valor agregado que vocês entregaram nesse grande final em relação a estímulo, a trajetória, tudo que cada um faz é o que a gente precisa para continuar. Esse que é o programa estruturado do Sebrae para atender as startups, estamos aqui daqui até para o final de junho para construir de fato um produto monetizável e também para as startups que não estão admitidas e que estão sendo atendidas através desse conteúdo que vocês contribuíram. Então, eu queria agradecer em nome do programa Startup SP e do Sebrae São Paulo e meu muito obrigado pelo tempo que é muito escasso. A gente quase não conseguiu conversar, Fabiano, Rodrigo, sobre esse evento, mas estivemos aqui e certamente agregou muito esse valor para as startups. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez e poder contribuir com essa turma. Show, também agradeço, obrigado, Fábio, desculpa aí os momentos que a gente não conseguiu falar tanto, mas obrigado novamente pelo convite, enfim, super legal compartilhar também com o Rodrigo e contem também comigo aí pela frente. Show de bola. Pessoal, todas as palestras do Bootcamp nesses três dias eles estão sendo fracionados, porque é um link só, um vídeo só, o nosso departamento de comunicação está providenciando isso, certamente semana que vem estará pronto para compartilhar com todos, a gente usará o mesmo simples das inscrições para fazer isso. releiam, revisitem as palestras, busquem o atendimento nosso, em cada vídeo está aí embaixo os canais de e-mail, o WhatsApp também, o 0800, assim como a Natália colocou no início da abertura de hoje, a inovação ela é uma prioridade para o Sebrae, com vários projetos, não só o Startup SP enfim, como foi colocado pela Natália, então nós estamos aqui para apoiá-los, vocês Startups Early Stage, independente da maturidade, contatem os escritórios regionais do Sebrae São Paulo, ou se for de outros estados, os respectivos canais 0800, empreendedores de base tradicional procurem o 0800, porque existe um exército de consultores atendendo remotamente, sendo direcionados, não vamos deixar a Peteca cair, a gente tem, a gente demorou um pouquinho para aprender esse trabalho remoto, mas a gente está agora fluindo, espero que não dure muito tempo, mas a Peteca cair não pode aí, e o Sebrae está à disposição, o Startup SP com inscrição aberta, mais uma vez, obrigado, Fabiano, mais uma vez, obrigado, Rodrigo, obrigado à presença de todos nesses três dias muito intensos, todos nós aprendemos muito, pode ter certeza, não só profissionalmente, mas pessoalmente, e aqui declaro encerrado o Bootcamp, e bom final de semana para todos, com muita saúde, se cuidem, que é o que mais importa, e a gente corre atrás do restante que falta aí. Muito obrigado, boa noite, até logo. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.